Tá piscando, tá gravando Vamos entrar agora aqui no corredor, subindo Vamos dar uma parada no pamon ali Pra nós tomar um suco de milho E na sequência, de volta Corredorzão monstro Corredorzão monstro Corredorzão monstro Dá um ligue! Você é doido? É isso aí pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like Tamo junto Um abraço a todos Fui! Fui!